salve galera tô aqui de volta depois de mais de uma semana off galera eu voltei eu tava doente eu voltei a bruta que tava doente galera eu dei uma trabalhada aqui e comprei os equipamentos de novo eu queria mostrar pra vocês o que eu comprei aqui né vamos lá comprei strappler class class jaguar aqui comprei essa case aqui comprei também isso dia a dia aqui e aquele rod lá já tem essa plantadora também galera o problema dela é que ela não é plantiva direto mano isso aí dá um daquele vazio no coração tá ligado mas eu comprei essa maquininha nova né espero que agora a nossa fazenda vai pra frente já tava muito muito assim de rolar galera não tá assim muito muito que não é que eu fiz galera muito inspirado não mas vai chegar das caninas galera já tá fazendo tantinhozinho aqui vendi né pra eu pedir a linha mais aqui né pra quem me recorda tava só com uns 8 mil reais né agora o negócio mudou galera o que vai ter bastante tempo pra vocês agarrar agora eu voltei galera eu posso dizer que eu voltei depois de ter passado uma semana off semana inteira eu não postei vídeo não nessa semana e no final de semana na semana passada eu não postei vídeo eu já dormindo e eu tô aqui hoje tá chovendo aqui galera mas eu tô aqui hoje né eu tô aqui no meu filho tá feio a 23 eu tô aqui também galera aquele planeta que a gente carrega nossos paletes que eu tô fazendo eu tô deixando na fazenda eu tô com essas coisas vai começar a fluir né e começa a fluir né eu vou passar o dia do dinheiro aqui, tô vendo que essa soja então não vai ficar boa agora não, vai passar o dia aqui, é mesmo galera, aí vamos passar o dia aqui, no caso vamos iniciar agora em julho né, tá junto, vendi a soja, esse ligeirinho legal que o Pesas implementa aí, ó, agora tá no encontro, galera, e galera, eu fiquei impressionado que uma coisa que a gente tá esperando, é que Bermewoff vai continuar se inscrevendo no canal, eu esperava a pressa, e galera, eu tira uma foto aqui do nosso TV, a capa do vídeo, deixa eu ver aqui, olha galera, é aqui que tira né, e o Mosca né, aí, ela tira, tem a capa do vídeo, aqui o Clash, aqui o Cason, aqui o 8R, vamos ver o 8R trabalhando um pouco, comprei isso aqui tudo pra ontem galera, vocês implementam aqui né, queria trazer a novidade pra vocês né, hoje eu tô aqui, com a presença de Deus né, porque galera eu, eu fiquei mal mano, fiquei muito mal mesmo, agora quase nem, nem consegui levantar galera, tava muito fraco né, mas eu melhorei graças a Deus, espero que amanhã segunda-feira eu vou pro colégio de novo né, terminar o ano letivo, ir pro meu trabalho de novo, não tô, não sair do trabalho, pelo que eu sei né, o chefe não comento nada, explico que ele teve uma situação, ele falou também que tava complicado pra ele, porque, e, tinha que fazer uma viagem também né, mas, acontece as coisas né, né galera, mas enfim né, esse vídeo aqui, é, pra falar a vocês que, eu não parei galera, não parei, eu só dei um tempo, tava muito antigo, e a gente encerra esse episódio aqui, viu galera, até o nosso próximo episódio, acho que já já vai ter um episódio de Farming Simulator 23, do nosso Neobrun das Uvas, viu galera, e fui, Tchau, 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 Tchau,